O que é o Dr. Gori? Que se você gostar desse vídeo, você cogite a possibilidade de se inscrever, deixar um like, um comentário, qualquer coisa do tipo. Ok, ok, ok. É o seguinte, eu estou com um problema, eu não sei se esse vídeo vai sair no dia certo, 16 de agosto. Mas se ele não sair no dia 16, vocês podem ter certeza que ele vai sair, porque eu não vou perder nenhum dia do mês de agosto. Lembrando, vai, faz de conta que hoje é dia 16. Então, eu não sei que dia vai sair, mas enfim, é nóis. Hoje, dia 16 de agosto, é o dia número 228 do ano. Tem o negócio de Gregoriano, Bicês, mas não interessa, hoje é o dia 228. Falta 137 dias para acabar o ano, o ano. O ano, o ano. Hoje, não temos assim tantas coisas comemorar. Temos uma coisa legal que eu vou falar depois, daqui a pouquinho, tá certo? Aniversário de Jaguari, no Rio Grande do Sul. Teresina, no Piauí, São Roque, em São Roque. Aniversário de São Roque, é uma cidade do município de São Paulo. Aniversário também de Itacoaritanga e de Itacoarituba. E hoje, dia... Peraí, depois eu falo. Também dia de São Diomedes, de Tarso. Estevão I, da Hungria. E Margem, de Edessa. Roque, de Montpellier. Eu gosto desse nome, Montpellier. Você gosta? Tipo, Montpellier, chega aí, Montpellier. Aí, deve ser da hora, hein? Esse é um nome legal pra ter na escola. Para o Montpellier, tem anjo aí, vamos dar uma paçoca, dar um negócio. E o Simpliciano de Milão. O Simpliciano já ficou coisado. Ô, Simpliciano, chega aí. Como que seria o apelido do Simpliciano? Simp? Sim. Ô, Sim, chega aí. Ô, Simple. Simple. Ô, Simple. Querido, chega aí. Hoje é aniversário. Deixa eu ver de quem que comemora o aniversário. Não sei se morreu, se tá vivo, de coisa, porque eu não sei. Talvez quando eu fiz o vídeo, tá vivo. Mas, talvez, durante o vídeo, morreu. Então, a gente não sabe. Esse negócio dessas pandemicas aí, tá coisado, né? Steve Carell. Sabe quem que é o Steve Carell? Não sabe? Deixa eu ver se eu lembro algum personagem que é o Steve Carell. Não lembro. Agora, eu sei, mas eu não vou lembrar. Ah, o... Filho de 40 anos? Acho que é o Steve Carell, o Filho de 40 anos. Madonna faz aniversário hoje. O José Augusto. Todo sábado é assim. Eu me lembro de nós dois. Lá, lá, li, lá, li, lá, li, lá, li, lá, lá. E também é aniversário do Milhör Fernandes. O Milhör, acho que já foi pro Beleléu, hein? A Cynthia Spencer, a Condessa de Spencer. Ela tá preta e branca aqui. Eu acho que a Cynthia de Spencer é bem antiga. O T.E. Lawrence. Eu não sei quem que é o T.E. Lawrence. Vamos ver aqui quem é o T.E. Lawrence. É um menino também conhecido como Lawrence da Arábia. Ah, e a Aurelis Alhans foi um arqueólogo militar, agente secreto, diplomata e escritor. Nossa, o cara era travesti, hein? Ele era tudo quanto é coisa. E também hoje é dia de dom, seria aniversário do Dom Bosco. Não é o vinho pra vocês que é pingaiada, que já lembrou do vinho. Não é, não é, não é. Tá certo? Ah, hoje também comemora-se o dia do filósofo. Sabia? É, hoje é dia do filósofo. Você tem algum filósofo? Não vai ter nenhum filósofo aí no meu vídeo. Se você é filósofo, se você conhece algum filósofo, deixe seu like, deixe seu comentário. E se você for filósofo e está vendo esse vídeo, se inscreva. Se inscreva pra não perder mais vídeos que nem esse, tá bom? Deixa o sininho ativado aí que toda hora que tiver um vídeo, você fala assim, ó, agora põe o vídeo lá. Vai lá no canal dele e vê. Ok? 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 Hoje é dia do filósofo, dia 16 de agosto. Também é dia aniversário da minha mulher. É o aniversário da minha mulher. E o aniversário da minha afilhada sobrinha, Camille Vitória. É o nome da minha mulher. Minha mulher chama Nilza, tá? Eu gosto de chamar ela de fofura. Se vocês verem ela comentando, ela não vai comentar. Porque ela não vê meus vídeos, mas tudo bem. Isso daí faz parte. Vocês veem um comentário da fofura aí da Nilza. Alguma Nilza que apareceu aí na minha mulher, tá certo? Comemora-se a existência dos filósofos profissionais que se dedicam à filosofia. Que é a ciência que estuda o pensamento e o saber. O saber. Porque no Brasil começar a estudar muito o pensamento do povo vai ficar meio coisado, hein? A data também tem como intuito conscientizar as pessoas para a importância dos filósofos na sociedade. À medida em que esses profissionais disseminam o pensamento crítico. Eu acho que tinha que ter mais filósofos. Tinha que ter mais uns filósofos aí para fazer uns negócios. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos a alguns eventos históricos? A gente sempre escolhe três. Assim, um lá atrásão, um mais ou menos meio e um mais recente, tá certo? Um lá atrásão. Então, no ano 1 a.C., Wangyu, olha o grau, Wang Mang, olha a pessoa Wang Mang na escola lá, calma um bocadinho aí, eu sei que coisado aí. Ele consolida seu poder e é declarado Marechal de Estado, o Imperador Aide de Han, que morrera no dia anterior e não tinha herdeiros. Ah, não tinha herdeiros, quem que tá aí? Olha o Hang, o Hang, o Hang, o Wang Mang tá aí. Manda o Hang Mang entrar, olha o Hang Mang. Tem jeito? Entra aí. Tá aí, ele sumiu o negócio. Vamos pegar aqui um mais do meião. Um mais do meião. 1.891. A Basílica Menor de San Sebastian, Manila, a primeira igreja toda de aço na Ásia, é oficialmente inaugurada e abençoada. É, deixa eu ver. Ah, em 2008 a inauguração do Trump International Hotel One Tower em Chicago. Nem interessa, eu não sou muito fã do Trump, não. Vamos pegar uma outra aqui. Ah, tá aqui, ó. Em 2008. Não, mas eu não quero falar do Trump. E também não quero falar de desastre, mas tem um aqui que não vai ter jeito. É o que tem. Em 2005, o voo West Caribbean Airways 708, eu ia falar 7 ou 8, mas não pode, não precisa falar isso. Então vai lá, West Caribbean Airways 708, um McDonnell Douglas MD-82 cai em Machiques, na Venezuela. Venezuela, Venezuela, não, na Venezuela, matando todas as 166 pessoas a bordo. Prestem bem atenção que os caras só colocam tragédia. Gente, coloca aí. Olha, o Gore fez um vídeo nesse dia. O vídeo não ficou bom, mas teve umas pessoas que viu, que achou legal e comentou, porque é amiga do cara. Então é isso daí. O nosso vídeo vai ficando por aqui com essa informação. Dia do Filósofo. Para vocês, Filósofos, Filósofos, muito obrigado pela presença de vocês. E nós vamos embora e eu gostaria de pedir o seu like, o seu comentário e a sua inscrição. A gente volta amanhã, dia 17, com mais informações do mês de agosto. Ok? 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 Time for change. Time for change. Tchau, 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 tchau. Amém.